Bom dia, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Aí alguém vai falar assim, irmã socorro, o vídeo de hoje é pintura. É não, gente, é não. Vou mostrar pra vocês aqui o recebido, tá? Eu sou a sua irmã socorro, que eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Gente, é o meu primeiro recebido desse ano. Aliás, eu acho que desses dois últimos anos, esse é o meu primeiro recebido. E eu vou te falar, pensa como eu fiquei feliz com esse recebido. Pensa como eu estou feliz com esse recebido. Gente, eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Isso aqui, foi a minha irmã quem me deu. Ela falou assim pra mim, assim, tô mandando um presente pra você de aniversário. Lá pro dia 6 de abril chega. Vai dar certinho, porque o seu aniversário é dia 10 de abril. E chegou bem antes, né? Ó, chegou bem antes. Hoje é dia 16. Chegou no dia 13. Não, dia 14. Tem dois dias que chegou esse presente. E eu tô muito feliz, pois eu estava precisando muito dessa bênção na minha vida. Aí, pelo tamanho aqui, né? Você já pode dizer assim, ai, você conheceu o que é. Eu sei o que é. Ai, Jesus, vou usar muito na tua obra. Muito, 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 muito. Olha, gente. Eu gostei muito, tá? Estava precisando pra trabalhar pra Jesus. Eu abri, porque tem que abrir e gravar um vídeo pra mandar pra loja, tá, gente? Olha, essa aqui é a parte de trás, né? A capa bonita, né? E aqui, olha isso aqui. Meu Deus, que coisa mais linda, chique, bela, maravilhosa. Uma capa linda, né? Bem trabalhada, bem delicada. Tem até uma caneta, ó. Pra fazermos algumas anotações, né? Gente, eu vou falar pra vocês. Dia 10 é o meu aniversário. Vou fazer 62. E aí, eu vou pedir pra você um presente. Se você puder me dar esse presente, eu vou ficar muito feliz. Faça um jejum, pelo menos de meia hora, em prol da minha vida. Faça uma oração. Faça um jejum, pelo menos de meia hora, em prol da minha vida. E mais nada. Peça a Deus pra ele continuar me abençoando, me usando, aqui nas lives, na igreja, na obra dele, aonde ele me enviar. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É suas mãos que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar-me aos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento em tudo, meu Jesus. Para teu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guiar-me sempre, meu Senhor, guiar-me aos passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regimento em tudo, meu Jesus. Ela fechadinha assim, ó. É um livro normal, comum. Mas ela aberta, olha. É a boca de Deus falando com o seu povo. E eu tô muito feliz com a minha Bíblia. Ó, tem a harpa, tá vendo? Olha, tem a Bíblia, né? Olha, a harpa pentecostal. Tá vendo? Ó, Jesus maravilhoso. Ó, muito obrigado. Faça um jejum pela Irmã Socorro. Faça uma oração. Faça. Apresente ela nas mãos do Senhor. Peça para que Deus venha usar ela mais e mais. Venha abençoar a vida dela mais e mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra de Deus. Essa é a boca de Deus falando com o seu povo. Eu quero agradecer muito a minha irmã que me deu essa Bíblia de presente. Eu fiquei muito feliz, muito emocionada. Tava precisando de mais. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Linda, linda, né? Linda. Vamos ler aqui um versículo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sofonias 2. Congrega-te sim. Congrega-te. Ó nação que não tens desejo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana. Antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Porventura sereis escondido no dia da ira do Senhor. Entendeu? Que Deus abençoe vocês nesta manhã aqui na minha casa. Muito feliz com o meu presente. E agora vamos usar ela. Vamos usar essa espada. Olha, gente. A bainha da minha espada. Linda, né? A bainha. Ó, ó. Aqui é a espada, ó. Aqui é a espada. Aqui é a bainha, ó. Linda a bainha, né? Bora trabalhar pra Jesus. Bora. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua manhã. Aleluia. Não esquece. Aleluia. Me apresenta nas mãos de Jesus. Pois eu quero ser um vaso usado por Deus. Eu quero ter autoridade do Espírito Santo para pregar e anunciar o Evangelho da paz. Para pregar contra o pecado e amar mais ao pecador. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.